O propósito foi de desenvolvimento e adaptações tecnológicas para um gerador que pudesse atender necessidades básicas. O interiorano não precisa de muita coisa, ele precisa ter acesso à educação, ele precisa ter acesso à energia básica, à iluminação, ele precisa ter acesso aos meios de comunicação via rádio, televisão, e num projeto de ampliação futura, vamos colocar todos os requisitos que a sociedade moderna disponibiliza para uma residência. Então, com esse enfoque é que nós desenvolvemos esse projeto, que pode atender a questão de comunicação via rádio, via TV, e a geração de energia básica para a iluminação, e podendo ser ampliada. É um sistema portátil. Ele pode ser recarregado, esse gerador, pelos três tipos de energia. Energia de corrente contínua, que pode até no isqueiro do seu veículo, pode ser carregado. Na energia de corrente alternada, que é essa fornecida pelas concessionárias de energia para as residências, e por módulos solares, que está aí disponível. Nós estamos na região com maior disponibilidade desse meio renovável, que é o sol, que é de graça. Nós vamos pleitear o apoio de agências de financiamento para colocar em escala, ainda esse ano, se possível, a produção desses geradores em preços acessíveis. Eu tenho absoluta certeza que, enquanto política de Estado, esse produto pode ser absorvido através de financiamentos para os consumidores direto, ou mesmo dos consumidores e mesmo do Estado, se quiser financiar para o povo do interior. Esse é um produto que pode atender não só a região norte, mas também a região nordeste. Ele é um produto que tem multifunção. Ele pode ser usado para comunidades isoladas, que não têm absolutamente nenhuma fonte de energia, como pode ser usado para lazer e outros segmentos. O importante é que o foco desse projeto foi a compactação de vários elementos de um sistema de energia solar em um único produto com a portabilidade sendo levada como prioridade. Eu já admirava essa iniciativa por parte do governo brasileiro como um todo, através da FINEP, que tem um programa de subvenção. Mas é muito salutar o trabalho que tem sido desenvolvido pela nossa Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia em conjunto com a FAPEA, nossa Fundação de Amparo. Salutar por diversos motivos. Ele quebra aquele paradigma de que a ciência e tecnologia é feita só para grandes empresas multinacionais, de que empresa pequena não pode fazer produção científica e tecnológica, e resgata a vontade empresarial de inovar. Inovar, que hoje a política é a palavra do momento, inovar é melhorar sempre. Não ficar dormindo nos louros do passado. Inovar é um processo novo, é um produto que não obrigatoriamente tem que ser novo, mas pode ser melhorado, é uma estratégia de marketing diferenciada. Isso é inovação. E esses editais, eles têm trazido um alento muito grande para o setor produtivo de pequenas, de empresas de pequeno e médio porte, para aproveitamento dessas capacidades. As empresas pequenas não precisam de um monte de gente, elas precisam de pouca gente qualificada. Qualificada. Legenda Adriana Zanotto